Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar várias curiosidades da nova série da Netflix, que é em parceria com a Marvel, a série Demolidor. A série estreou no dia 10 e já tem todos os episódios liberados lá na Netflix. Se você quiser saber mais sobre a série, você pode clicar no link que deve estar aparecendo aqui, ou então na descrição. Eu fiz o Põe na Estante sobre a série Demolidor. Logo depois que eu terminei de ver a série, eu comecei a pesquisar mais sobre as HQs, sobre curiosidades, sobre as ligações que a série tem com outras séries da Marvel, ou então sobre as ligações que elas tem com o filme, enfim. Eu achei várias coisas muito, muito legais, que provavelmente se você assiste Agents of S.H.I.E.L.D. você vai gostar muito de saber, ou então se você gosta muito dos filmes ou do universo Marvel, você também vai gostar muito de saber. A maioria dessas curiosidades são apenas especulações, não foi confirmado, não é que tipo realmente isso aconteceu ou vai acontecer, então meio que só um aviso aqui. Mas então vamos lá, vamos pra primeira curiosidade, e já é uma ligação da série Demolidor com a série Agents of S.H.I.E.L.D. Se você assiste Agents of S.H.I.E.L.D., você sabe que a Sky, quando era pequena, ela era de um orfanato, e o nome desse orfanato é Santa Agnes, ou Sante Agnes, ou... E na série Demolidor, no episódio 7, em um dos flashbacks, você vai descobrir que ele também frequentou um orfanato religioso. E fuçando a internet, eu descobri que ele também fez parte do Santa Agnes. Então eles dois passaram a infância deles no mesmo orfanato. A segunda curiosidade também tem um pouquinho de coisa ali em Agents of S.H.I.E.L.D. A Claire, a enfermeira que ajuda o Matt, ela fala pro Matt que ela teve um namorado que era meio igual a ele, que era cheio de segredo e não contava quase nada pra ela, e que o nome dele era Mike. E em Agents of S.H.I.E.L.D. existe um personagem lá da primeira temporada que se chama Mike Peterson. Se você assiste Agents of S.H.I.E.L.D., você sabe que ele é cheio de segredos. De novo aqui, eu não sei se isso realmente é verdade, se isso faz parte, se tem mesmo essa ligação, mas uma ligação que eu tenho certeza de que é, que tipo, é verdade, e já foi confirmado. Em um dos flashbacks mostrando a infância do Matt, você vê que tem uma conversa ali entre o pai dele e alguns carinhas, e eles falam que o pai dele vai lutar contra o Krill. Também na parede onde o pai dele treina, também tem escrito lá um pôster, escrito Krill versus Murdock, se eu não me engano. É tipo Krill versus o pai do Matt. E esse Krill, ele é um dos vilões que aparece em Agents of S.H.I.E.L.D. A quarta curiosidade é que Demolidor vai ser a primeira série da Netflix que vai ser acessível pros cegos. Eles vão botar um fone no ouvido e tudo que tiver acontecendo vai ser descrito pra eles, que aí eles vão conseguir meio que entender a série. E depois eles vão pras falas e tipo, ah, o fulano tá falando. Aí a fala do cara, ah, agora o fulano tá andando e ele pegou um lápis. Mais ou menos assim. O Stan Lee, que foi o criador de vários personagens famosos e já apareceu em vários filmes da Marvel, ele apareceu na série, se eu não me engano foi nos últimos episódios. Eu vou deixar a imagem de que ele aparece aqui na tela, e aí você me diz nos comentários aonde que ele tá, em que parte que ele tá aparecendo nessa foto. E quem acertar, só vai acertar mesmo, porque não vai ganhar nada. Em frente ao escritório do Fog e do Matt, tem um outro escritório. E na porta desse escritório tá escrito Atlas Investments. E essa empresa foi a que meio que deu origem à Marvel. Porque em 1950, essa Atlas Investments se tornou a Marvel. No comecinho da série, tem um episódio em que o Matt vai na delegacia, ele pede umas papeladas lá, e aí enquanto ele tá esperando, ele senta num banquinho que tem na delegacia. E do lado dele tem um pôster escrito, você não precisa revelar a sua identidade pra ajudar a resolver crimes. E muita gente tá dizendo que isso pode ser uma referência ao filme Capitão América Guerra Civil. Eu não tô lembrado ao certo quando que vai lançar, mas vai ser um filme que vai ser... Vai ser meio que uma disputa entre dois grupos de heróis. Os heróis que não querem revelar a sua identidade, e os heróis que querem revelar a sua identidade. E aí vai ter uma guerra muito louca, e tipo, guerra e mundo e todo mundo vai morrer. Não, mentira, ninguém vai morrer. Eu acho. Uma outra referência aos Vingadores é que lá no fundo do escritório do URIC, que é o jornalista que aparece várias vezes na série, lá no fundo tem várias manchetes de vários jornais. Uma delas é uma referência clara, que tipo, fala sobre a Batalha de Nova York. Não tem como saber se essa Batalha de Nova York é sobre o Vingadores 1, ou sobre o Vingadores 2, porque as duas se passam em Nova York. No décimo episódio, em um dos flashbacks, o Matt conta pro Fogg que ele fez aula de espanhol com uma garota grega. Tá rolando na internet umas teorias de que essa garota que ajudou ele com espanhol é, na verdade, a Electra. A Electra, nas HQs, ela é o par romântico do Matt. E tá rolando umas teorias de que provavelmente ela vai aparecer nas próximas séries. E falando em próximas séries, a Netflix, depois de Demolidor, ela vai fazer séries sobre a Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. E no final dessas quatro séries solos de heróis, ela vai criar a série Os Defensores, que vai juntar, vai ser uma ligação entre todas as quatro séries solos desses quatro heróis. E já na série Demolidor, tem duas referências ao Punho de Ferro. Se você ver a série, com certeza você vai ver em algum momento esse símbolo. E essa interrogação, na verdade, é o símbolo do Serpente de Aço, que é o inimigo do Punho de Ferro. Então é promóvel que lá pra frente, provavelmente na série do Punho de Ferro, vá ter a presença do Serpente de Aço. E a outra referência ao Punho de Ferro, Na primeira cena da série, a cena em que o Matt fica cego, se você for perceber, tem um caminhão que ele tá virado, e na porta do caminhão tá escrito Hand. Nas HQs, a empresa ou a corporação Hand, vem do Daniel Hand, ou Daniel Hand, e que logo depois ele vira o Punho de Ferro. Só que como essa cena é, se eu não me engano, uns 20 anos antes do presente, digamos assim, é provável que esse Hand se refira ao pai do Punho de Ferro, ou então alguém da família dele. Na verdade, vamos ter que esperar pra série do Punho de Ferro ser lançada, que aí sim, as coisas que ficarão aí abertas vão ser explicadas, e aí a gente vai descobrir se a empresa é do pai, do avô, ou dele, vai que ele é um vampiro, sei lá. Essas foram as curiosidades da série. Se você quiser curiosidades de uma outra série, você pode deixar aqui nos comentários, que aí eu procuro, e se tiver algumas interessantes, eu posso fazer um vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito. Me siga nas redes sociais, estão todas aqui na descrição, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!